Olá, bom dia, minha gente. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 31 de março, 2020. É o bandeirador que está começando agora, senhor. Viva aí na sua casa. Muito obrigado, senhora dona de casa, a senhora que nos recebe todos os dias nessa verdadeira relação de confiança. Bom dia, amiga. Um monte de coisa aí, colega. Uma ótima terça-feira para a senhora, uma ótima terça-feira para toda a família aí, pessoal que está em casa. Bom dia para você que não pode parar, que é do serviço essencial. Bom dia aos técnicos médicos, o pessoal da área da saúde, esse pessoal que tem se desdobrado, tem trabalhado muito. Um reconhecimento todo especial para você. E para você aí que transporta o pessoal também, que não pode parar, você que é aposentado, vocês aí do solado, oi meus colegas, bom dia. Bom dia também para vocês e uma ótima terça-feira. Daqui a pouquinho, senhora, os números, as redes sociais, o senhor também vai podendo interagir, porque falando é que a gente se entende. Outra coisa, nada de calar. Pois é, você tem que falar, porque às vezes você já reclamando, a coisa está difícil, imagine o seu silêncio, né? Pois é, daqui a pouquinho, os números, as redes sociais, você vai podendo interagir conosco. Seis e seis, pessoal. Seis e seis, é terça-feira, 31 de março. E você vai ver no programa desta terça-feira. Empresário é sequestrado no Paranã, na área do município de Paço do Lumiar. Os bandidos estavam utilizando coletes, estavam encapuzados e usavam coletes da polícia civil. O caso está sendo investigado, está sob sigilo esse caso aí, porque é um caso muito complexo. Esse moço aí, ele é dono de um estabelecimento comercial ali na Avenida Principal do Paranã e o irmão dele, né? Seria um dos maiores fornecedores de ração aí naquela região lá do município de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. A família diz que teria havido um contato ontem, feito um contato, teria sido feito um contato ontem, com uma pedida de um resgate no valor de 50 mil reais. Meu Deus! Ninguém dá informação sobre o andamento das investigações, porque a polícia diz que pelo menos por enquanto está mantendo o caso em sigilo, para não atrapalhar as investigações. O caso foi denunciado pela família, a esposa do comerciante, que viu no momento em que ele foi levado, suspeitou dessa ação e aí perguntou se a polícia tinha feito alguma ação lá no Paranã e a polícia, pelo menos lá na Delegacia Especial do Maior Banho, não tinha conhecimento de nenhuma ação da polícia. E depois se a polícia, porque teriam pedido esse resgate, não é? Pois é! É! Depois pediram o resgate, segundo a família. Esse irmão dele, esse rapaz, que é quem tem mais posse na família, parece, ele passou mal, teve que ir para o hospital, o irmão David. E você vai ver também, polícia, segue investigando a morte do professor, aqui a gente mostrou ontem aqui, do professor que infelizmente pulou do ônibus na hora do assalto. A polícia está investigando esse caso aí, porque ele se desesperou na hora do assalto, depois que o ônibus tinha saído lá do terminal da integração, lá do São Cristóvão, e aí pouco antes de chegar ali no retorno da UEMA, o professor pulou, infelizmente morreu, né? Homem assassinado a tiro na porta de casa, esse crime aconteceu lá em Caxias. E ainda, mesmo durante a pandemia, plantão da delegacia da mulher, da Casa da Mulher Brasileira, está funcionando normalmente, viu, pessoal? Pois é! O programa está no ar, gente! Eu volto já! É o Bandeira 2, são 6h09, é o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, bom dia, mais uma vez, meu senhor, bom dia, mais uma vez, minha senhora, para vocês aí, eletricistas, manobristas, mecânicos, o pessoal aí das garagens, o pessoal também das vãs, obrigado, bom dia. Para você aí, que está no recolhimento social, bom dia também, bom dia também. É hora de continuar assim, porque você sabe, embora todo mundo tenha passado um perrengue terrível, mas você sabe que uma das únicas formas, né? De se combater o avanço desse vírus é justamente isso. A questão da higienização, você tem que fazer mesmo, lava bem as mãos com água e sabão, álcool gel, então, e aí a questão do recolhimento social. Não tem outra saída, viu, irmão? É, não tem outra saída, colega. Por favor, olha lá, você já pode ficar à vontade, viu? Esse número não pode sair da sua memória, aliás, é na porta da geladeira, viu? 9899166463, é ficha, áudio, vídeo e confiança total, viu? Se você quiser sigilo, hashtag sigilo, está tudo bem, está combinado, fechou. E pode ligar também agora, 9832143014, é o número, você liga, fala, pode também ir lá no portal de notícias, ma10.com.br, lá você tem todas as informações do avanço, não é? Do coronavírus e também todas as medidas de proteção que estão sendo tomadas em prol da sociedade. E você pode mandar um e-mail, por que não? B2-SCLZ, arroba, sistema difusora, ponto com. Não esqueça, blog do Silvan Alves lá, você vai lá também, muito obrigado pelos acessos e siga no Instagram, olha lá, siga no Instagram, Silvan Alves Oficial, 6h11 agora, gente. E um caso de sequestro intriga as autoridades policiais. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira na região do Paranã, área do município de Paço do Lumiar. 4 homens encapuzados e utilizando coletes com a inscrição polícia civil, foram até o estabelecimento da vítima, um comerciante estabelecido ali na região da avenida principal do Paranã. Pegaram a vítima e sumiram, desapareceram com esse homem aí. Até agora nenhuma notícia, nenhuma informação. A polícia trata o caso, uma investigação sobre sigilo, a partir do momento em que os familiares da vítima, inclusive o irmão dele passou mal, quando teria recebido essa ligação aí, os sequestradores querendo 50 mil reais para libertar o comerciante com vida. Acompanhe. Está na lente. A polícia trabalha de forma sigilosa para tentar esclarecer o caso do suposto sequestro que teve como vítima o empresário Astor da Silva. Ele é uma figura bastante conhecida na região do Paço do Lumiar e foi levado ao seu estabelecimento comercial, que fica aqui na região do Paranã. Ele seria um dos principais distribuidores de ração aqui na região do município de Paço do Lumiar. Segundo a esposa dele, que procurou aqui esta delegacia, que é a Delegacia Especial do Maiobão, na manhã desta segunda-feira, quatro indivíduos chegaram no interior de um veículo, estavam todos encapuzados e usavam coletes da Polícia Civil. Como se fosse uma operação da polícia, eles renderam o comerciante no seu estabelecimento comercial, o colocaram dentro do carro e desapareceram. A esposa dele desconfiou e foi à procura de que se a Polícia Civil estava desenvolvendo alguma ação aqui na região do Paranã e de Paço do Lumiar. De imediato, ela teve a negativa de que não havia nenhuma operação e, portanto, daí, logo depois, a família do Astor teria recebido um telefonema de bandidos que teriam anunciado o sequestro. Eles teriam feito uma pedida no valor de 50 mil reais. Por isso, a polícia mantém sigilo a respeito das investigações e também a respeito das negociações. Ninguém sabe informar se o valor do resgate foi pago e também não se tem informações a respeito do paradeiro do empresário. Aqui na Delegacia Especial do Maior Bão, daqui da Delegacia Especial do Maior Bão, as investigações foram enviadas para a SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, e várias equipes da Superintendência da Polícia Civil da capital também estão trabalhando no caso para tentar desvendar o desaparecimento e suposto sequestro desse empresário. A família do Astor, assim como ele, eles seriam responsáveis por grande parte das rações que são distribuídas aqui, inclusive, para grandes granjas e também abatedouros que funcionam aqui na área do município de Paço do Lumiar. Isso teria levantado a cubiça dos bandidos, que teriam, no caso, planejado o sequestro, tanto é que providenciaram coletes da Polícia Civil, conseguiram um carro, a propósito da investigação, que está sendo mantida em sigilo, a polícia fez o levantamento, através de imagens de segurança, da placa do veículo que foi utilizado no sequestro. E aí, para surpresa dos policiais, a placa do veículo, na verdade, pertence a uma moto, o que significa dizer que eles acabaram clonando ou acabaram colocando uma placa falsa no veículo. O delegado Carlos Alessandro, que é da Superintendência da Polícia Civil da capital, diz que a polícia, por enquanto, não deve se pronunciar, até para, inclusive, salvaguardar a vida do empresário. Pois é, pois é. Olha, o caso foi registrado primeiro lá na delegacia especial, lá do Maiobão. Houve uma movimentação lá, ali tem muitas câmeras de segurança, a polícia tem as imagens, já, lá da avenida principal, lá do Paranã, que você viu, inclusive, na reportagem, as imagens, que são imagens de lá do local de onde o empresário, o comerciante foi levado. Com essas imagens, as câmeras de segurança, dá para ver que os indivíduos estão todos encapuzados e deu para visualizar a placa do veículo que eles estavam utilizando, um Cossa Classic. E esse veículo, ele está com a placa, a placa que bateu lá, nessas imagens que foram conseguidas aí pela polícia, com a placa de uma moto, o que significa dizer que eles colocaram uma placa fria no veículo, clonaram a placa de uma moto e colocaram nesse veículo, já provavelmente, dentro do planejamento que eles fizeram para sequestrar esse cidadão aí. Seu Astor, mulher conhecida lá do Paraná. Já disse, numa situação como essa, o irmão dele, que também é empresário, é proprietário de vários lotes e prédios ali naquela rodovia MA-201, passou mal e foi parar no hospital, depois que o sequestro, o suposto sequestro foi anunciado. São 6h17, 6h17. Olha, gente, tempo de crise, você já sabe, está num perrengue danado, e olha para lá, olha para cá, e não vê uma solução. Olha, quem sabe, quem sabe? A Goldcred, empréstimo, eu estou sempre falando aqui para você, porque ela trabalha com os menores juros do mercado. Se você precisar de dinheiro, vai bater na porta certa, vai no lugar certo. É. Se você precisa de 5 mil reais, muito bem, a Goldcred passa para você e você paga em 12 vezes 605 reais. E ainda, né, se você precisar um pouco mais, eu percebi que aquela pedida estava pouco, 30 mil, 30 mil. E aí, você pega 30 mil e paga em 12 vezes 3.250 reais no cartão de crédito. Você aí, colega, que é micro, pequeno empresário, está precisando de dinheiro, quer investir no seu negócio, aproveite, porque, gente, oportunidade, você não pode deixar passar. Aproveite essa grande oportunidade. São taxas especiais, pessoal, para pequenos empreendedores, aqueles que querem dar um upgrade aí no seu negócio. Olha lá, faz empréstimo, viu, senhora? Com todas as bandeiras. É. Inclusive o Credshop, pois é. A Goldcred parcela o seu empréstimo em qualquer valor. Tudo em 12 vezes. É, porque tem outras financeiras aí que você chega lá, não, tem, ah, 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 ah. Não, lá não tem essa conversa de dobrar beco, fazer curva, não. Lá o papo é reto, o papo é direto. Você chega lá e aí você diz, eu quero tanto, que é assim que é, que funciona lá. Tem no cheque, gente, tem no consignado. Pois é. É só você fazer uma visita, porque tem outras modalidades de empréstimo. Se não dá para você ir no cheque, não dá no consignado, vá lá, faça uma visita de cortesia, tem Goldcred. Aqui na Galeria La Ravardier, aqui no centro, roda o passeio no centro. E também tem lá na Coab, na Avenida 3, Coab e Anil 2, bem ao lado da Igreja Católica ali, Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Pois é, pois é. Já vai pedir um socorro financeiro e vai logo pedir também a ajuda da santa. Olha aqui os telefones. 98, 986-0475-11, perfeito, e 98, 981-76-6950. É Goldcred. Você com dinheiro na mão, sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. Faça uma visita lá, lá, sem compromisso. Pois é, exatamente, todas as bandeiras, crédito de shopping, todas as bandeiras. E aí você vai lá e fecha negócio com a Goldcred. Viu? Sai do aperreio também. A polícia investiga a morte de um homem que foi executado na porta de casa lá na cidade de Caxias. Veja só, acompanhe. Está na lente. De acordo com a equipe de perícia, no dia 22 de março, Reginaldo da Silva Reis, de 29 anos de idade, estava na porta de sua residência, bebendo com alguns amigos na Travessa Manuel Emílio, bairro Bela Vista, quando foi surpreendido por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Ele recebeu vários disparos de arma de fogo a queima-roupa. Foi socorrido pelos amigos e levado ao complexo hospitalagem Tio Filho. Na tarde do último sábado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi submetido à cirurgia, mas, infelizmente, no dia 28, por volta das 13 horas e 30 minutos, ele entrou em óbito, em consequência do disparo que recebeu. Reginaldo trabalhava como motorista, deixa a esposa e dois filhos. A polícia tenta localizar o paradeiro dos envolvidos e a motivação do crime. As investigações estão prosseguindo com o intuito de identificar a autoria e a motivação desse crime. Todos os investigadores estão em rua para tentar colher as imagens para identificar essa autoria. Em conversa com familiares, pai, irmãs, tias, ele não fazia uso de droga, não tinha problema com agiotagem e estão todos perplexos com a forma que ele foi morto. mas isso logo, logo vai ser esclarecido com referência à autoria e à motivação. Pois é. O polícia está investigando esse caso lá que aconteceu lá em Caxias e o que está sendo feito um levantamento da vida pregressa da vítima, que aí dá uma ideia, uma noção de onde partiu ou de onde veio. Qual a motivação que essa é a principal incógnita ainda para se desvendar esse crime? Bom dia ao pessoal da 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros lá em Barreirinha. O pessoal está tendo muito trabalho lá da 4ª Companhia para conscientizar a população ou várias pessoas, aqueles que teimam ainda de que é tempo de recolhimento social. Muita gente está brincando ainda com esse negócio, viu? Pois é, ainda não se conscientizou. Talvez quando caia a ficha possa ser tarde demais. Pensem nisso. São 6h22 agora. 6h22. Sérgio Murilo, pessoal da Barraca Amarela, lá na Rua Bandeirantes, aí em Caxias, obrigado. Região dos Cocás, o Jefferson, lá do frigorífico, JS, lá da Coab. Seu pai está mandando um salve aí para você. O pessoal está reclamando também lá da Unicamp, em Guarapiranga também. chamando as autoridades para atenção, concentração muito grande de gente. Olha, pessoal, você pode ligar para o 190, que tem agora essa atribuição aí para o Pacto do Governador para fazer cumprir a portaria que ele assinou e que está em vigência. A portaria continua valendo para o recolhimento social, viu? Pois é. Bom dia para o pessoal aqui, Curica, Aeroporto, Burra Branco, o pessoal aqui do Comércio Informal. Oi, Comércio Informal, aqui na Rua do Passeio. John Luthier, bom dia aí na Galeria de Santaninha, pessoal lá do Camelota, mas ele não tem a cliente, né, meus colegas? Pois é, é, pois é. São 6h23 agora, 6h23. Olha, gente, para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de varicel. Já pensou nisso? Olha aqui esse recado, preste atenção. subindo a escada, amiga, vamos mexer essas pernas. Minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio para elas com varicel. Com uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Verdade. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também varicel, varicel creme. Com varicel pito e varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves por muito mais tempo. Olha, senhora, milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso de varicel. Acredita? Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias PagMenos. Preste atenção, agora preste atenção, ao chegar à farmácia, por isso que eu estou sempre mostrando o produto, mostrando a embalagem, para justamente não lhe oferecerem outro produto. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite, não aceite. Varicel, existe a varicel. Varicel, pernas novas todos os dias. Olha aí, senhora, está vendo bem essa aí a caixa do varicel pito, e também tem o varicel creme que eu vou mostrando aí para você, para vocês se familiarizando. Olha aí, esse aí é o varicel creme para as pernas, exatamente. Aí a senhora vê tanto a embalagem quanto o produto e aí não se deixe enganar, não se deixe enganar. Não aceite outro, não aceite outro, minha colega. São seis e vinte e cinco, seis e vinte e cinco agora. E olha, três pessoas foram conduzidas para a delegacia por policiais do oitavo BPM, oitavo BPM, da Polícia Militar do Estado... Olha, que ficaram até bonitinhos com aquelas cabecinhas. Olha. Pois é, foram conduzidos, pelo pessoal não pode mostrar, pelo menos faz aí uma arte. Ainda ficaram com a cara feia. Olha, meu Deus do céu, imagina, não é? Maranhão com a cara feia. Do oitavo BPM, não é? Isso aí foi lá no bairro Maranhão Novo, aqui na capital. Madison, Gabriel e Luísa teriam roubado uma padaria e levaram o celular. Pode? É um negócio desse. Você imagina que nesse recolhimento social aí, mesmo assim, o número de assaltos subiu bastante. Número de assaltos incrível nos ônibus, nos estabelecimentos comerciais, porque aí os vida louca ficaram asilados, aí não veio ninguém na rua, quando ele viu pouca gente na rua, o primeiro que eles encontram, perdeu. Entendeu? Pois é. São 6h26, agora, 6h26, 6h26. que tal você acompanhar aqui o recado do Luar Magazine? Olha lá. Olá a você, eu estou aqui na loja Luar Magazine para falar das grandes ofertas do Festival do Jeans. Você que ainda não aproveitou, corra para cá, venha conferir essa mega promoção. Todo o setor de jeans com descontos imperdíveis para você aproveitar e economizar. Olha, você vai encontrar calças femininas a partir de R$19,99. Temos calças masculinas, shorts, jeans, temos também bermudas masculinas numa mega promoção e sem falar que o nosso estoque está sendo totalmente renovado para você aproveitar essa mega promoção. Então aproveite últimas semanas do Festival do Jeans, economize muito mais nessa mega promoção. E sem falar que a Luar Magazine é uma loja completa para toda a família. Você vai encontrar calçados, tecidos, artigo de cama, mesa e banho, peças íntimas e muito mais. Então venha para a Luar. Aproveite aí últimas semanas do Festival do Jeans. Luar Magazine é vestir e se apaixonar. Festival do Jeans Pois é, dê uma passada por lá, confira as ofertas, as novidades, Festival do Jeans lá no Luar Magazine. São 6h27 agora, gente, 6h27. E no próximo bloco você vai ver. A polícia está investigando o caso da morte do professor que infelizmente acabou morrendo durante esse final de semana quando se assustou no assalto anunciado pelos bandidos. Três bandidos que embarcaram no ônibus lá no terminal de São Cristóvão. E aí pouco antes de chegar ali no retorno da UEMA, eles anunciaram o assalto. Lamentavelmente, o professor se desesperou, abriu a trava de segurança quando se pulou do carro em movimento. Entrevive o traumatismo, o crânio de encefálico. Não resistiu e acabou morrendo no hospital. Um instante só. A gente volta já. Seis e trinta e um, gente. Seis e trinta e um, geral. É o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo. Oi, Reginaldo Correia. Bom dia, parceiro. Também mandando um salve para... Reginaldo Correia mandando um salve para o João Pipoca lá na Raposa. Bom dia. Bom dia também o Felipe do Anjo da Guarda da João Castelo. Lá da João Castelo, lá no Anjo da Guarda. E a filha dele, Valentina, de dois aninhos. Bom dia. Bom dia, Valentina. Bom dia. Também o Seu Júlio lá do Poste Vermelho. Bom dia, Seu Júlio. Uma ótima terça-feira área do município de Paço do Lumiar. Poste Vermelho. Também José Rabelo lá em Baiacuí. Maria José Rabelo, professora lá em Baiacuí. Icatu. O Antônio Edivan aí do São Francisco também. Renan, lá em São Bento. Oi, Renan. Bom dia. Bom dia a você. Hashtag Fica em Casa. Seu Lenin, lá da Vila Operária também. E aí, Seu Lenin? Aí estamos juntos. São seis e trinta e dois agora. Seis e trinta e dois. Seis e trinta e dois. Olha, aqui na capital. Olha, falava do caso dos assaltos. Só um instante aí. Falava do caso dos assaltos. Né? Falava do caso dos assaltos aí que aumentaram. E agora de manhã, né? Uns indivíduos aí num veículo Costa Classic branco fizeram raspa ali na rodovia MA 201. Eita, lugar perigoso. Rodovia MA 201. Agora de manhã, vários trabalhadores na parada lá no ponto de ônibus. E aí os bandidos chegaram e foram mandando o rebancê. 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 Telo lá, catado tudo, pessoal. Lá próximo da subestação, viu? Lá próximo da subestação. Onde teve a morte daquela menina lá. Falar nisso, né? Aqui na capital, um professor, infelizmente, perdeu a vida. Tinha 19 anos. Ele se assustou durante um assalto no ônibus, ali na Lourenço Vieira da Silva, que é aquela estrada que sai ali do São Cristóvão para a cidade operária. Próximo ao retorno da UEMA, para fugir dos assaltantes, ele soltou a trava de segurança, abriu e se jogou. Meu Deus. Ele passou ainda internado, ainda no hospital, mas infelizmente não resistiu. O delegado Tiago Dantas está acompanhando esse caso aí, que foi mais um. Acompanhe. Dá na lente. A polícia militar conseguiu realizar a prisão do assaltante e o passageiro, infelizmente, veio a óbito. A Polícia Civil, aqui na Delegacia de São Cristóvão, já recebeu os autos do procedimento. Nós vamos continuar as investigações no sentido de esclarecer os fatos. De antemão, esse indivíduo que foi preso vai responder pelo crime de roubo, o majorado. E agora nós vamos apurar melhor os fatos, apurar a relação de causalidade entre a morte da pessoa e a conduta do indivíduo, para definir qual será a responsabilização penal decorrente dessa morte. Pois é. Olha, a polícia empreendeu já um desses indivíduos aí. E eu falava desse caso aí, antes da morte desse professor aí, ele era professor esse rapaz. Eu falava desse caso aí e falava ainda há pouco do raciocínio que teve lá na MA 201, Estrada de São José de Ibama, que eu falava de todos os trabalhadores, na parada dos indivíduos, lá no Ecossa Classique Branco. E me reporta o caso da Micaela, a menina que morreu no ano passado, bem aí onde assaltaram esse pessoal hoje, na MA 201, próximo da subestação, na MA 201. A menina lá teve um assalto na van e aí, não sabe se... Até hoje a polícia não esclareceu se os caras jogaram a menina ou se ela pulou do carro em movimento. Se é até que a Micaela perdeu a vida, morreu, né? A menina que vinha do trabalho, estava voltando do trabalho ali no retorno da furquilha, quando a van foi assaltada no início da noite, isso no ano passado. Então esse não é o primeiro caso de passageiro que se desespera e aí às vezes os malucos aí, eles mesmos jogam a pessoa, empurram a pessoa por lá por causa de um celular, um dinheiro que a pessoa não tem nesse tempo difícil e aí ele não quer nem saber. Coração de bandido, meu senhor, é na sola do pé. São 6h35, 6h35. Que tal você acompanhar o recado da Noroeste? Olha lá. Tudo o que você quiser, tudo o que precisar, com o cartão Noroeste é mais fácil comprar. Com o cartão Noroeste você entra na moda com tudo. Peças masculinas, femininas, infantis, calçados, acessórios e mais. Tecnologia, perfumes importados, cama, mesa, banho. É só escolher. Rápido e fácil de fazer. Na Noroeste, seu cartão faz o seu estilo. Noroeste, as lojas que vendem moda. É isso mesmo, faça uma visita. Noroeste, as lojas que vendem moda. São 6h36 agora, viu pessoal, 6h36. Bom dia. Uma ótima terça-feira para o senhor e mais uma vez uma ótima terça-feira para a senhora. Mesmo durante o período de quarentena, os atendimentos a mulheres vítimas de violência continuam na casa da mulher brasileira. Apesar da procura ter diminuído nas últimas semanas, viu? Acompanhe. Está na lente. A Casa da Mulher Brasileira em São Luís é referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na região metropolitana da capital. Por aqui, alguns serviços tiveram que ser adaptados por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas todos estão mantidos. As vítimas podem denunciar casos presencialmente ou por meios eletrônicos de atendimento. Todos os atendimentos continuam em funcionamento. A delegacia continua aberta 24 horas, fazendo atendimento presencial. Opa, já há um probleminha aí. Já a Susana Lucena, que é a diretora da Casa da Mulher Brasileira. Já vou rodar essa matéria aí para você, porque é de extrema importância, os canais de atendimento. A mulher não pode ficar sem atendimento. Já disse o presidente da República, que aumentou, segundo ele, alguém falou para ele, ninguém sabe quem falou para ele, que aumentou o número de casos de agressão contra a mulher. E aí ele até disse, em casa que não tem pão, todos brigam, a mulher apanha e ninguém tem razão. Olha. Rapaz. Pois é. Então, olha, tem o canal, que é da delegacia online, que as mulheres podem, precisa ir lá na delegacia física. Você pode utilizar a delegacia online, agora nesse período de recolhimento social, você pode utilizar a delegacia online para fazer esse tipo de denúncia, porque o atendimento continua, embora de forma reduzida, lá na Casa da Mulher Brasileira, que fica aqui, na Avenida Carlos Cunha, aqui depois da ponte aqui do Jaracatim. Mas por enquanto você pode fazer a denúncia, pode fazer o registro de ocorrência. Não se calhe na violência não, viu? Não se calhe com a violência não. Faça na delegacia online. São 6h39 agora, 6h39. Olha, atenção, atenção vocês aí nas cidades do interior do Piauí, vocês aqui também nas cidades do interior do Maranhão. Preste atenção, porque eu quero falar com você e mandar o recado da Ubla. Olha lá. Neste momento, as unidades da Ubla no Maranhão e do Piauí estão temporariamente fechadas. Porém, a nossa equipe continua à sua disposição, online, nesse WhatsApp que aparece em sua tela. Você precisa de dinheiro para pagar suas contas? Fale com a Ubla. A Ubla vai liberar o dinheiro que você precisa. Numa venda digital, sem contato entre pessoas. É muito mais segurança para você. Precisa de dinheiro? Fale com a Ubla pelo WhatsApp. A Ubla reduziu os juros, aumentou o prazo e agora liberamos muito mais dinheiro. Você precisa de crédito? A Ubla acredita em você. Vamos juntos vencer essa batalha. Em 23 cidades do Maranhão e do Piauí, quem não faz empréstimo na Ubla perde dinheiro. É isso aí, pessoal. São 23 cidades do Maranhão e do Piauí, né? E você já sabe. Se você não faz empréstimo na Ubla, você está perdendo dinheiro. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. E olha, um veículo que se guia para o centro de Hemodiales, em Caxias, acabou pegando fogo na rodovia BR-316. Olha lá. O veículo foi completamente consumido pelo fogo. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na BR-316, trecho que corta o povoado Riachão, na zona rural de Caxias. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para controlar o trânsito e evitar acidentes. Uma viatura do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apagou as chamas. O veículo saiu de Codó para um centro de Hemodiales, em Caxias. Além do motorista, dois passageiros estavam no carro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Seu Lisboa era quem dirigia o carro. Ele faz o percurso com frequência. O motorista contou que antes de iniciar a viagem, verificou as condições do carro e não percebeu problemas mecânicos ou elétricos. Ao chegar no povoado Riachão, o carro começou a falhar e logo pegou fogo. Rapaz, eu vinha na trajetória normal, como chegando aqui próximo do posto tem o pardal, a gente diminuía a velocidade, diminuí, o carro apagou. Tentei botar na chave novamente, não pegou, encostei. Quando eu encostei, fui descer, o carro já estava incendiando, já saindo lavareda de fogo pelo capuz. Isso foi desesperador. Aí foi tempo que eu pedi para o paciente sair. A gente saiu, ainda conseguimos tirar nossas coisas, algumas coisinhas, mas tudo bem. Os passageiros que seguiam viagem para o centro de hemodiálise em Caxias foram levados por uma ambulância do SAMU. Pois é, foram socorridos, levados pela ambulância do SAMU. Moradores lá da comunidade, Cascavel e Cutia, está tendo uma guerra lá dos facção, aí viu polícia. Estão pedindo a presença, por gentileza, do 6º Batalhão. Os tiroteiros são frequentes lá. E aí você sabe que muita bala perdida acaba encontrando o endereço. E aí é que esse que é o temor dos moradores lá. Apesar de ser uma comunidade, no caso Cutia e Cascavel, ali próximo da área do São Raimundo, fica na área da jurisdição do 6º Batalhão, ali mora muita gente boa, viu? Pois é, mora muita gente do bem. Pois é. E aí não pode ficar refém desses caras aí, dos tramela não, dos trepeças que vão trocar bala e acaba acertando quem não tem nada a ver. São 6h43, 6h43, confere. Exatamente, não se emocione, são 6h43. Olha meu amigo telespectador, preste muito bem atenção para essa notícia. O nosso parceiro, supermercado Ferex, está oferecendo serviço de entrega a domicílio, viu? É, isso para compras acima de 300 reais em toda São Luís. Olha, e não tem custo de entrega não. É, é isso mesmo, você ouviu bem, ouviu direito, sem custo de entrega. Você pode ficar em casa agora, no aconchego do seu lar, que a situação está pedindo isso, né? E o supermercado Ferex leva até você as suas compras. Basta você mandar o WhatsApp 987-37-7647, ou então você ligar para o 32490807. Ou se preferir, você ainda pode mandar a sua lista de compras, viu? Pelo e-mail supermercadoferex13.com. Você bota lá a listinha, lá tudo que você está precisando, e aí deixa com o pessoal do supermercado Ferex. Quer ver? Acompanhe esse recado aí, olha lá. Muita economia e qualidade, você só encontra no supermercado Ferex. Você compra tudo o que precisa, com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães doces, salgados e frios. Hortifruti com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açúcar com as melhores carnes, bovinas, ruínas e frangos. Além de uma sessão com produtos diet, light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em duas vezes sem juros e todos os tips de alimentação. Supermercado Ferex, o barato todo dia. Olha, atenção, eu vou repetir. Anote aí os números. 987, 98737-7647. Isso é o WhatsApp, viu? 32490807 é o telefone para você ligar. Supermercado Ferex, o barato todo dia. Olha, o supermercado Ferex está fazendo a sua parte nesse período de crise aí. Faça a sua também. Hashtag, fique em casa. Pois é. Pois é, e além da praticidade que você vai ter de ligar e mandar o WhatsApp, fazer a sua listinha de compras aí pelo e-mail também. O e-mail está lá, aparecendo para você também, viu? Faça isso, hashtag, fique em casa. 6h45 agora, gente, 6h45. E você vai ver, já já eu vou voltar de novo o caso, né? Do funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, né? Porque isso é uma prestação de serviço para as mulheres aí que estão em estado de vulnerabilidade e que o atendimento não cessou não, viu, senhora? Pois é, não cessou não. Denuncie o agressor. Pois é, denuncie o agressor. 6h45, volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são 6h49, gente. 6h49. E hoje é a Enival. A Enival Motopeças aí da cidade de Caxias. Obrigado, bom dia. Bom dia, também um salve para geral lá do Novo Angelinho. Obrigado. Obrigado também a Loura e também o Gordinho lá do Novo Angelinho. Bom dia, bom dia para vocês, viu? Também uma ótima terça-feira. O Sr. Zé Raimundo lá de Cajá Pior. E aí, como tem as coisas aí, Sr. Zé? Bom dia para o senhor também, tá? É, hashtag, fique em casa. Pedro Melo, aí na região da Baixada. Muito obrigado a todos vocês aí na região da Baixada. Pedro Melo, lá em Pinheiro também. Bom dia, bom dia geral aí em São Vicente Ferre. Pessoal de São Bento, Cajari, Cajapió. Obrigado também a vocês, São João Batista. Oi, Bacurituba. Certinho, perfeito, muito bem. 6h49. Agora vamos ver a matéria completa, não é? Eu falei sobre esse período de quarentena, que os atendimentos na Casa da Mulher Brasileira continuam, não é? É, continuam. Apesar da procura ter caído em função do recolhimento social. Mas existem os mecanismos, as ferramentas para que você não se calhe e não deixe essa violência fluir, viu? Olha lá, acompanhe. Tá na lente. A Casa da Mulher Brasileira, em São Luís, é referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na região metropolitana da capital. Por aqui, alguns serviços tiveram que ser adaptados por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas todos estão mantidos. As vítimas podem denunciar casos presencialmente ou por meios eletrônicos de atendimento. Todos os atendimentos continuam em funcionamento. A delegacia continua aberta 24 horas, fazendo atendimento presencial, juntamente com a Patrulha Maria da Penha e o alojamento de passagem, que continua funcionando. Os demais serviços estão trabalhando home office, atendendo por telefone e remotamente podem atender presencialmente. E a Casa da Mulher Brasileira continua aberta 24 horas por dia. Já atendimentos presenciais da Justiça Estadual estão suspensos durante a quarentena. Mas foram criados outros mecanismos para dar continuidade aos casos. Por determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão, todos os servidores estão desenvolvendo o teletrabalho. Estão fazendo atendimento às partes através de e-mail institucional, WhatsApp e ligações telefônicas. Foi criado um canal para atendimento exclusivo de mulheres com medidas protetivas vigentes. Segundo a diretora da Casa da Mulher Brasileira, os registros das últimas semanas não mostraram aumento do número de casos. Susan Lucena afirma que, ao contrário do que defende, por exemplo, o presidente da República, o período de quarentena com redução da circulação de pessoas não representa um índice maior de violência domiciliar. A gente teve, inclusive, uma pequena redução do número de procura à Casa da Mulher Brasileira. A média dos casos continua basicamente a mesma. Não houve um aumento, como se prega, de que, ah, porque as pessoas estão em casa. Então, esse isolamento resulta no aumento da violência contra a mulher. Isso não é uma verdade. A família, inclusive, acaba se fortalecendo nos momentos de adversidade. Pois é. Então, não se cale, denuncie. Embora haja o recolhimento social, aí as pessoas tendo que ficar em casa, isso pode ser que, não tem dados que comprovem, mas pode ser que a violência possa ter aumentado. Ninguém tem comprovação disso. Mas, de qualquer forma, as pessoas não devem abrir mão dos canais de denúncia para que a mulher não fique em estado de vulnerabilidade. Não se cale, denuncie. Fala lá na delegacia online, faça lá o seu boletim de ocorrência, que as providências vão ser todas tomadas lá pela autoridade competente, no caso, a delegacia especial da mulher. São seis e cinquenta e três. Seis e cinquenta e três. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia mais uma vez para o senhor. O senhor Geraldo está assistindo a gente lá em Fortuna. Obrigado, pessoal lá em Fortuna. Está vendo a gente lá pela internet. O senhor Geraldo, Dona Graça. É isso mesmo. Olha, gente, vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Você já ouviu falar dos benefícios da vitamina D e que ela pode prevenir e garantir o fortalecimento do seu sistema imunológico? Pois é. É só você ligar. Olha lá. Ligue 0800-887-9000. Atenção, hein? 0800-887-9000. Tome vitamina D da Leve Pharma. É isso, né? Leve Pharma. Tome a vitamina D da Leve Pharma, né? Essa é mais concentrada, mais eficaz. A vitamina D, ela estimula a osteocalcina. É. E que faz com que o cálcio, ele possa ser absorvido pelos ossos com mais rapidez. Garanta a melhor qualidade de vida. Ligue agora para 0800-887-9000. É isso mesmo. A vitamina D da Leve Pharma, ela é 100% natural. E é essencial para você se manter, manter a sua saúde. Ligue aí o telefone 0800-887-9000. E conheça. Eu vou repetir, viu? Para dar tempo que muita gente... Meu Deus, eu não consegui. Ele falou rápido. A maior culpa é em mim. Ele falou rápido. Anota aí, faz favor. Dona Bisuletinha. Pegue lá a caneta, pegue lá o lápis, o papel e anote aí. 0800-887-9000. Notou? 0800-887-9000. É fácil, viu, pessoal? É fácil. É fácil adquirir a vitamina D da Leve Pharma. É fácil adquirir a vitamina D da Leve Pharma. Em até 10 vezes no cartão, você pode adquirir. E também pode ser no boleto bancário. É só ligar. 0800-887-9000. E olha, esse mês tem desconto todo especial. Aí, para você que é aposentado, né? Desconto especial para vocês aposentados. E também para as pessoas acima de 60 anos. É isso mesmo. Experimente você também. É isso. Estão os números aparecendo ali para você. Leve Pharma. Saliu o número ali. Você pode ligar e experimentar você também. Está bom? Aposentado. Aposentado. Você aí, colega. Aposentado. E vocês aí também acima de 60 anos. 6h56 agora. Olha. Ontem o secretário de saúde informou em coletiva, né? Que mudou agora o protocolo, né? Para velórios e enterros de pessoas que morrem com suspeita da Covid-19. É isso mesmo. Acompanhe. Olha lá. O velório vai acontecer da seguinte forma. Todo caso suspeito de Covid-19, todo caso suspeito, mesmo sem confirmação laboratorial, ele vai ter um protocolo de velório diferente. Qual seja, não vai poder acontecer o velório com o caixão aberto, o caixão será fechado. Não poderá acontecer o velório em ambiente de casa. Ele sai da unidade hospitalar direto para o seu apartamento. O velório, no máximo, pode acontecer por 10 minutos e ter, no máximo, 10 pessoas. Será esse o protocolo? O caixão não necessariamente fechado. Pois é. Então, as pessoas estão em cima com essas informações para seguirem os protocolos agora, nesse momento. Olha, gente. Imercap Re é o líder do mercado contra a queda de cabelo. Apresento Imercap Remax. O novo Imercap Remax tem uma fórmula exclusiva. Possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção de queratina. Que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Olha aqui o recado especial da Sof. É você, Sof. Depois que eu comecei a usar o novo Imercap Remax, os meus cabelos ficaram máfios. Imercap Remax vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imercap Remax, para seus cabelos, o máximo. Viu só? A Sofia Abraão tem razão. Imercap Remax ajuda seus cabelos a parar de cair e volta a crescer com muito mais força. Agora, se você prefere tratar a queda de cabelos com xampu ou loção, aí você precisa de Imercap Remax queda intensa. Você encontra a linha Imercap Remax em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais na rede de farmácias pague menos. Atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imercap Remax. Perfeito, perfeito. Aí as embalagens, você vai vendo e tudo. Não se deixe enganar, senhora. Não se deixe enganar, minha colega. Valeu, minha gente. Obrigado mesmo. Assistam a seguir. O Bom Dia Maranhão. Olha, vou dobrar o beco. Tchau. 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 Tchau.